Olá! Quase um milhão de pessoas têm se suicidado todos os anos. Isso daria cerca de uma pessoa a cada três minutos. Enquanto nós fazemos esse programa, uma pessoa se mata no Brasil. O suicídio é um fenômeno comum, infelizmente, que tem chegado aos nossos lares cada dia de forma mais avassaladora. Nós trouxemos hoje convidados muito especiais que entendem desse tema para explicarem para a gente o que está acontecendo com as pessoas. Estão aqui conosco o Carlos. O Carlos passou por uma situação de depressão e ele vai partilhar com a gente como é que ele enfrentou essa situação. Trouxemos a Pâmela. A Pâmela trabalha num projeto muito interessante que é um projeto de prevenção e de valorização à vida nas escolas municipais. Não é isso? A psicóloga Denise Gundin pesquisa esse assunto. E trouxemos também o doutor Cláudio Teixeira, que está sempre aqui na terceira via, para discutir essa temática tão complicada. Nós vamos começar com o Carlos. Carlos, conta um pouquinho da sua história para a gente. O que aconteceu com você? Então, o que aconteceu? Foi que, ao longo dos anos, você vai passando por várias dificuldades, né? E vai chegar a um ponto que você chega num ápice do momento que você acha que não dá mais e você não quer mais, você não tem mais motivo para viver e você quer tomar uma atitude de suicídio. E você chegou a pensar nisso? Sim. Eu acho que todas as pessoas hoje já pensaram em um suicídio por vários problemas. Então, eu acho que você iniciando sua vida, desde o momento que você não foi planejado, você fica sabendo que sua mãe te rejeita e você tem atitudes da mãe te rejeitando, o pai te rejeitando. Você vai tendo dificuldade também de você se socializar dentro da escola. Mesmo que você seja pequeno, você acaba sendo rejeitado pelos amiguinhos. Na adolescência, você acaba tendo aquela confusão de você não saber de quem você é, se você gosta mesmo de aquela pessoa e aquela pessoa não retribui aquele sentimento, você está apaixonado pelaquela namorada e ela não retribui, aquela rejeição. Você vai tomando vários problemas ao longo da vida e você vai chegando a um momento que você não aguenta mais. No meu caso, o extremo foi que na parte financeira. Eu acho que hoje, devido à situação social hoje do Brasil, vivendo nessa crise, já tive até colegas que tomaram essa atitude de suicídio por causa da condição financeira. e no meu caso, eu trabalhava em uma outra empresa, uma das mais conceituadas no mundo. Portanto, dessa empresa, eu viajei para a Inglaterra, para a França, viajei para vários lugares e chegou um momento que a crise veio. Você tem um hábito de muito dinheiro e depois você vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai vivendo uma dificuldade financeira muito grande. e você não consegue, às vezes, até cumprir os seus compromissos. E aí, isso te leva a um sentimento de muita tristeza, por você ter aquela responsabilidade. E o meu momento foi assim, ah, eu não quero saber mais, eu não estou mais afim. Então, você acha que foi uma junção dessa história que já veio acontecendo com você durante toda a sua vida? Sim, graças a Deus. Eu comecei a entender que a gente vai passar por dificuldades. Claro que uma família estruturada faz a diferença? Faz. Meus pais também sempre estiveram ali do meu lado, apoiando, ó, vai, corre atrás dos seus sonhos e tal, e isso me ajudou bastante. Mas, desde a adolescência, que você vai ficando, ah, eu fico muito mal, muito triste, acanhado, isolando de todo mundo. E aí, você, ah, o que que está havendo com você? Ah, não, eu não estou bem, não. E aí, a família se aproxima e ajuda. E aí, você vai passando, você vai tendo pessoas que são chamadas conselheiros. E os conselheiros, pode ser um padre, um pastor, um amigo próximo, um professor. E aí, vai estar ali, ah, o que que está havendo com você? Às vezes, a sua família não está percebendo, mas uma pessoa que está próxima de você acaba percebendo. E aí, a partir desse momento aí, que você começa a pedir ajuda. Olha, eu estou precisando de ajuda, eu não estou me sentindo bem. E aí, as pessoas começam a desmistificar que, ah, eu não preciso de psicólogo. Todo mundo precisa de psicólogo. Ah, eu não preciso ir no psiquiatra. O psicólogo vai te indicar. E aí, o que acontece? O que me ajudou também muito a vencer esses sentimentos que a gente sempre tem, foi uma terapia em grupo, que me ajudou bastante a ver o outro amigo, o outro colega, passando por situações bem piores do que a minha, falando assim, por que eu estou com esse sentimento? De me suicidar, de tirar esse sentimento ruim que vem assolando as pessoas. E aí, eu falo assim, não, tem gente que passa por uma vida bem pior do que a minha e não tem esse sentimento. E aí, eu tenho uma pergunta para a Denise. Denise, como é que é isso? Como é que funciona? Por que é que algumas pessoas passam por determinadas situações e agem de uma forma, e outras pessoas passam por uma situação parecida ou menor, mas não conseguem enfrentar esse momento? As pessoas, inicialmente, são diferentes, né? A gente tem que levar sempre em consideração a singularidade de cada um e pensar também que cada um responde às perdas, às frustrações, às, quer dizer, a essas provocações que a vida tem, né? Para todos, né? Todos nós temos provocações. Quer dizer, esse externo, né? Que é o mundo, é o outro, né? Quer dizer, sempre nos afeta de alguma forma. E cada um, a partir da sua estrutura psíquica, né? Vai responder de alguma forma, né? Alguns vão responder de uma maneira mais adoecida e outros de uma maneira, às vezes, até não adoecida, né? Mas o que eu quero dizer é assim, sempre vai ter um mal-estar. Mal-estar, ele é de todos, né? Só que o grau desse mal-estar, né? Ele vai se diferenciar a partir de cada um, né? Aí tem a ver com a história, né? Como você está falando. Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história. Cada um tem uns elementos de proteção, uma rede de, como você citou, de amigos, de conselheiros, de pessoas que dão suporte, o que a gente chama de rede social. Uma rede social é um elemento importantíssimo. Porque nada tem a ver com aquela rede social da internet. Não. Os verdadeiros amigos. É. Eu estou falando dos verdadeiros amigos. E aí o que me ajudou bastante foi quando me envolvi com esses verdadeiros amigos que me levaram para uma instituição religiosa, que hoje eu creio, né? Eu sou cristão. E aí a gente faz um trabalho social muito bonito, que é o Adote um Sonho. Então, toda semana a gente vai para as ruas e ajuda os moradores de rua. Alguns querem sair, outros não. Mas a gente faz o fato de... A gente sai da nossa casa e começa a olhar pelo outro ser humano. A sua experiência, então, a sua depressão, a sua ideação, o suicida, ela de alguma forma contribuiu para que você achasse um novo sentido para a sua vida? Sim, hoje eu tenho um presente muito lindo, que é a minha filha. Então, antes eu não tinha. Então, hoje você olhar para aquele serzinho que de manhã dá aquele sorriso bonito, você fala assim, nossa, ela precisa de mim. Então, eu preciso lutar para viver. E aí você começa a buscar a força de onde às vezes você não tem. Você fala assim, olha, eu busquei em amigos, busquei em conselheiros, busquei em várias formas de ajudar o próximo e agora eu já tenho mais uma, que agora é responsabilidade minha de cuidar. Então, você vai buscando em pessoas, quando você lidar com o suicídio, o suicídio é um sentimento muito egoísta. Ah, eu não estou me sentindo bem, eu vou me matar. Só que você esquece das famílias que... Mas será que é assim mesmo? É. Mas é tão... É porque da forma que você fala, parece muito simplista. A gente sabe que não é tão simplista assim. Como é que é isso, Denise? É, eu acho que não é tão simples assim. Até eu queria tomar um pouco o que você falou, o quanto essa ideia, como a Nilve falou, ela pode, talvez, te dar uma outra direção na vida. Por quê? A ideia do suicídio, e eu digo até mais, a tentativa de suicídio, ela pode ser uma medida de saúde. Ela pode ser um aviso que alguma coisa não está bem. E se essa pessoa procura ajuda, se ela procura um tratamento, se ela procura uma forma dela se restabelecer disso que mostrou a ela que ela não está bem, ela pode ter uma outra direção na vida. E muitas vezes a gente sabe, a gente tem essa experiência, né? A gente é testemunha disso, né, Cláudio? Que, na verdade, a busca dessa saída, na verdade, é um desespero. Sim. Diante de um sofrimento elevadíssimo, a pessoa está sofrendo muito, num ato de desespero, para aliviar esse sofrimento, ele busca isso. Não é que ele tenha algum problema com a vida em si. É o sofrimento daquele momento da vida que está insuportável. Isso que significa esse ato em si. Aquele momento da vida está insuportável. Não é um problema com a vida em si. Depois que passa esse momento mais crítico, todos os pacientes verificam que foi um erro buscar essa saída. E eles ficam assim, às vezes, tão assustados com o ato, né, que eles começam a ter uma outra direção na vida, né? Então, por isso que eu chamei, sim, que a tentativa, às vezes, é uma medida de saúde, né? É uma forma de chamar a atenção, não do outro, mas chamar a atenção para si mesmo, né? De que alguma coisa não está bem. Esse ato parece que vem até de uma sensação de desamparo no momento, né? Você se sente completamente desamparado, parece que você não tem saídas para os problemas que você está vivenciando, né? Uma coisa que eu achei interessante, ele falando dos sentidos que ele tinha para viver, né? Dos motivos que ele tinha para viver. Sim, sim, é importante você se conhecer. Filhos, tal. E a gente trabalha... Todos externos. Isso. Todos em outras pessoas. Mas que é importante ser trabalhado também, nem que comece trabalhando fatores externos para ir buscando fatores internos, né? Eu acho que, de algum ponto, a gente tem que partir, né? E eu acho muito interessante isso, porque a gente trabalha com os jovens também. Essa questão, os motivos que eu tenho para viver, né? Qual o sentido da minha vida? Então, eu acho interessante, é um bom ponto de partida isso daí para quem está vivendo uma sensação de desamparo, né? São os vínculos, né? São os vínculos. Isso. A partir do momento que a pessoa tem mais vínculos com a vida, ele vai ter mais dificuldade de pensar em se livrar dessa vida. Isso mesmo. Porque, na verdade, o suicídio é causado devido à depressão. Então, são vários picos de depressão que a pessoa vai tendo, de ficar desestimulado da vida. E aí, o que acontece? Hoje, a gente começa a entender que o ser humano é criado pelo que ele vive. Então, desde que ele nasce e passa a vida inteira, são várias pressões que ele vai tendo ao longo da vida. Então, tudo isso aí é externo. E aí, o ser humano começa a entender que ele fala, não, eu preciso de ajuda porque eu não estou sabendo lidar comigo mesmo. Então, depois que você passa sobre, entende que você é um ser humano e outras pessoas também precisam, às vezes, da sua ajuda, isso me ajudou bastante a eliminar esses pensamentos de suicídio. Porque quando você tem um ápice de evolução, onde você está muito bem na vida e você decline muito, sofre uma dor muito grande, como você estava falando aí, e você fica desestimulado de viver. E aí, você vai passando por várias situações dessas e isso só vai aumentando, até um ponto que uma pessoa chega a cometer esse ato. Doutor Cláudio, eu tenho uma dúvida. Todos nós passamos por experiências muito doloridas na vida. Por que é que nós valoramos mais essas experiências do que as experiências boas que nós também passamos na nossa existência? Já está comprovado que a memória que está carregada de emoção, ela dura mais, ela é mais intensa, ela é mais fácil de ser recuperada. E, normalmente, as coisas, quando dão errado, temos um processo emocional muito mais forte. E, com certeza, por exemplo, o nascimento de um filho, uma pessoa também, devido à grande emoção desse momento, também ele vai guardar. Só que, na nossa vida, a gente tem muito mais emoções de decepções, mais de frustrações do que de um nascimento de um filho, de uma grande conquista. Então, essas memórias carregadas de emoção, pelo número muito grande de eventos negativos, acaba a gente recordando mais dos eventos negativos do que os pelo número. Mesmo que esse, por exemplo, o nascimento de um filho, ao longo da vida, vai representar muito mais do que uma frustração... Mas aí nós não temos filhos todos os dias, não é? Todos os dias. Do que uma frustração que vai atrapalhar um dia somente. Entendi. E essa alegria desse nascimento do filho, você vai interferir de forma positiva na sua vida, a vida toda. Mas a memória em si é somente única. A maioria de casos que a gente ouve falar de suicídios, a gente pode dizer que eles estão ligados a alguma espécie de transtorno mental? Acaba ocorrendo, porque todo indivíduo que desenvolve um quadro, uma situação de suicídio, ele está em grande sofrimento. Esse grande sofrimento está associado, posteriormente, à criação de um quadro, o surgimento de um quadro ansioso, depressivo, muitas vezes relacionado também ao uso de drogas e álcool. Um estudo recente mostrou que 96% dos indivíduos daquela população, que eram 15 mil suicídios. Analisaram 15 mil suicídios no pós-morte. Viram desses 15 mil, mais de 15 mil. Quantos tinham transtornos mentais? 96%. Então é um número muito expressivo, realmente. Mas a gente tem que ver que o sofrimento que gera, o sofrimento, todos os casos que a gente acompanha, existe inicialmente um processo de sofrimento, e esse sofrimento que vai gerar esse transtorno mental e, consequentemente, após o transtorno mental, essa situação de suicídio. A gente está numa época onde se ouve falar em muitos casos de depressão, inclusive depressão na adolescência, depressão em crianças bem novas. Não se ouvia falar nisso antes. Como é que funciona isso no seu consultório? O que você tem observado que mudou, de uns 10 anos para cá, talvez? Em 10 anos, a população que eu atendo no consultório reduziu muito a faixa etária. Geralmente, há 10 anos atrás, 35, 45, 55. 35 eram os pacientes mais jovens que eu tinha. Hoje, não. Hoje, todas as faixas etárias, mas principalmente entre 25 e 35 anos. Tem alguma espécie de explicação para isso? O mundo mudou muito, né? Se você pegar a vida que existia 20, 30 anos atrás, é muito diferente. E, principalmente, para essa população que está entrando já, nascendo dentro dessa era, vai ser totalmente diferente. Hoje, existe um nível de ansiedade muito maior que existia há 10, 20, 30 anos atrás. Hoje, o individualismo, o consumismo é muito maior. A falta de solidariedade entre as pessoas aumentou muito. Mas é a falta de laço social. Laço. Eu gosto muito desse nome, assim, laço social, porque eu acho que traduz esse momento que o Claudio está falando, quer dizer, esse excesso de mundo. Eu costumo dizer que é um excesso do outro, que invade a nossa vida, é um outro avassalador, que, muitas vezes, o sujeito não consegue dizer não. Você estava falando das redes sociais, né? Quer dizer, redes sociais... É muito intenso, né? É o tempo inteiro. É o tempo inteiro, né? Então, é uma coisa avassaladora. Quer dizer, isso, na verdade, não pede licença para entrar na vida da pessoa. Isso invade a vida da pessoa. É muito difícil dizer não, né? É muito difícil. Com adolescentes, né? Isso. Como é que é isso que a Denise falou agora? De não conseguir dizer não. Eu acho que essa questão das redes é mais... Dá para dizer que é mais inflada nos adolescentes? Eles usam muito a rede social e o que eu observo nos adolescentes, eles têm muito essa questão de comparação, né? De comparação da vida do outro, do corpo, né? De tudo. E isso causa um sofrimento, né? E aí, no jovem, tudo é mais intenso, né? Eles têm aquela impulsividade. Então, acaba trazendo um sofrimento maior do que para um adulto, por exemplo, né? Que pode ser um motivo de depressão também. Você não se sentir adequado, não se sentir aceito pelo seu grupo, né? Denise, a vida está trágica. Com certeza. Como é que é isso? Na verdade, a vida sempre foi trágica, né? Então, por que que nesse momento se fala mais nisso? Nós estamos mais sensíveis? Eu penso que a vida trágica, ela vem aumentando muito mais, né? Quer dizer, nos últimos tempos, né? Tem uma série de... A gente chama de gadgets, né? Que são os objetos, né? A gente tem muitos objetos hoje para a gente tentar se satisfazer. E esses objetos são objetos de consumo, né? Que realmente ele te satisfaz agora e daqui a pouco não te satisfaz mais. E assim, como que cada um de nós recebe isso? Como que cada um de nós lida com isso, né? Quer dizer, de uma forma, muitas vezes infantil, né? Quer dizer, quando o Claudio fala, né? Que a infância parece que está cada vez menor, né? Eu concordo com isso. Cada vez menor. Só que esse infantil, ele perdura durante muito tempo. Quer dizer, é muito infantil você não conseguir lidar com a rede social de uma forma compulsiva. Mas é. É isso que está acontecendo, né? Quer dizer, é muito quando você fala, nossa, mas fulano é viciado nisso, fulano é viciado naquilo. É como a colega falou, né? De comparação, de corpo, de moda. Quer dizer, são objetos de consumo, né? Que estão rondando a gente por aí. E isso acaba realmente só dando em tragédia, né? Se você ouvir as pessoas que tentam suicídio, nós ouvimos isso toda hora, né? As pessoas que pensam, que tentam, os motivos parecem ser motivos extremamente supérfluos. A gente sabe que não são. Aqueles motivos que nós achamos, poderemos achar supérfluos, né? Eles são muito graves para aquelas pessoas, né? Mas são motivos como, ah, meu namorado não me deixou, fulano, meu amigo parou de falar comigo. Enfim, são perdas, muitas vezes, de objetos, não exatamente de pessoas ou de emprego, que levam a pessoa realmente a não querer mais viver. Porque isso, na realidade, expressa a questão simbólica, né? Porque a partir do momento em que o outro está sendo rejeitado pelo outro, mesmo que seja algo pequeno, mas é uma rejeição, é uma valorização negativa que a pessoa percebe do outro. Entendeu? Então, eu não mereço nem ter uma relação saudável. A necessidade que nós temos de legitimação também por esse outro, né? E isso na adolescente, né? Parece que triplica, né? É bem tenso. Pô, mas você faz um programa de prevenção, de valorização da vida. Eu faço uma ação que se chama Valorização da Vida, em que a gente aborda os temas como depressão, prevenção ao suicídio e autolesão, né? Comportamento autolesivo, que tem crescido também bastante entre os jovens. E aí a gente faz como maneira de promoção à saúde mesmo, né? Intensificando, fazendo lista de gratidão, as razões, os motivos que eles têm para viver, né? Eu trabalho, começo o projeto trabalhando a empatia, essa criação de laços, essa conexão entre as pessoas, né? De você saber olhar para o outro com mais generosidade, porque eu acho que a empatia acaba levando a outros sentimentos. A generosidade, compaixão, solidariedade, né? E aí eu abordo os temas principais e termino falando sobre resiliência, né? Que a gente tem visto que os jovens precisam aprender a desenvolver essa capacidade de passar pelos momentos difíceis, né? Saber da intensidade correta de cada situação, né? Porque às vezes, como a colega falou, é uma situação, né? Desmanchou com o namorado e tal. Então eles dão um valor, né? Nível máximo, uma intensidade enorme a certas situações que causam muito sofrimento. Então a gente vai trabalhando essas questões, a gente faz dinâmica, que eles podem ter a liberdade de falar sobre situações da vida, aquilo que eles desejam, né? Compartilhar naquele grupo, que a gente faz com turmas nas escolas da rede municipal. Então a gente vai sempre trabalhando assim, palestra, vídeos informativos e sempre uma dinâmica, para que eles vivenciem aquele tema trabalhado. Na verdade, eles estão desenvolvendo os laços que você disse há pouco, que é uma coisa muito importante e que está faltando na atualidade. Doutor Cláudio, o que a gente pode dizer para uma família, para alguém que tem um amigo, para alguém que conheça, alguém que esteja passando por uma situação dessas? Primeira questão é entender que essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa ser escutada, precisa ser entendida. A partir desse momento, se abre a oportunidade de conseguir reverter esse processo, porque a grande questão é o indivíduo se sentir isolado, se sentir sem recursos para sair daquele sofrimento. Denise, e a rede também municipal oferece ajuda? Você trabalha num desses programas? Sim, eu trabalho num ambulatório ampliado de saúde mental e eu, particularmente, atendo essas pessoas que fizeram uma tentativa de suicídio ou têm uma ideação suicida. E esse trabalho de escuta, ele é fundamental. Enquanto o Cláudio falava, eu me lembrava assim, quantos pacientes falam que demoraram para procurar ajuda ou até tentaram outras vezes, subsequentes, porque a família não acreditava que aquilo ali era uma depressão ou de que uma automutilação é tão comum atualmente, é um sofrimento psíquico, faz parte do quadro de um sofrimento psíquico. Então, muitas pessoas acham que é besteira, que é, às vezes, até falta de vontade de trabalhar, vagabundagem e tal. Falta de Deus. Falta de Deus, exatamente. Então, assim, o trabalho com essas pessoas inicia por uma escuta e uma continuação no tratamento. Não adianta essa pessoa ser atendida, por exemplo, no pronto-socorro, ela ser escutada, tratada, medicada, se ela não tiver um acompanhamento. Então, o Ambulatório de Saúde Mental funciona nesse sentido, de acompanhar essa pessoa no sentido dela poder não só resgatar o seu desejo de viver, que é o principal, como também restabelecer os seus laços sociais, os seus laços de laborais, de trabalho, enfim. E ter uma outra direção. Voltar para a vida, né? Voltar não volta, mas ter outra direção na vida, porque ninguém volta o que era. Aliás, assim, uma pessoa que tenta o suicídio, na verdade, ela nunca quer voltar ao que era. Ela quer dar um outro sentido à sua vida. Outro sentido para a vida. Muito obrigada. Eu preciso encerrar, infelizmente. Você aí que está em casa, ofereça a sua escuta. Esteja aberto para o outro. Vamos aí aumentar os nossos laços reais. Espero vocês semana que vem. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho